E aí, rapaziada, eu separei aqui pra vocês verem as diferenças aí entre algumas mandaçaias, né? Essa daqui é uma MQA. Essa do meio aqui, que é mais amarronzada, o abdômen, ela é uma MQQ de Santa Catarina. Ela não é mestiça, tá? Ela é uma MQQ mesmo. E essa do canto aqui, que eu não tô conseguindo focar direito, ela tem o abdômen mais pretinho, tá vendo? Ela é uma MQQ mais aqui do bioma de São Paulo. A MQQ do sul do país, Santa Catarina, Paraná, algumas tem esse, a gente chama de ecótipo, né? Ela muda um pouco a cor aí. Ela é mais amarronzada, o abdômen, né? Essa aqui é uma MQA que eu tenho. E eu vou tentar mostrar pra vocês na caixa a MQQ marrom, como é que ela é. Ó, tá vendo? O abdômen dela é bem marronzinho, ó. Ó. Bem marronzinho, tá vendo? Eu tenho aquela MQQ que é preta, e uma outra lá do canto. E a MQA tá ali no cantinho ali. Mas era só isso que eu queria mostrar mesmo aí pra vocês, rapaziada. Pra vocês darem uma olhada aí nas diferentes tons, né? Ó, tem essa outra aqui também, ó. Tá vendo aqui? Ela é mais amarronzadinha também. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço. E fiquem com Deus.